O final de ano se aproxima. Esse é o momento de olhar para trás, rever nossas atitudes e lavar a alma para a entrada do próximo ano. Esse é o momento de perdoar, agradecer e manter o coração tranquilo para iniciar essa nova etapa com o pé direito. Vamos nos focar naquilo que é bom para que nossa caminhada nos leve ao lugar certo. Esse é o momento de botar a mão na consciência e seguir o caminho do bem, para encontrar a verdadeira paz. É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo o que é bom. Um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Meus amigos, que nesta virada de ano possam olhar para trás e louvar a Deus por todas as bênçãos recebidas. Assim como agradecer cada vitória conquistada e cada obstáculo superado. Que o ano novo traga paz, e a fé seja renovada e fortificada no coração de cada um. Que Deus o oriente, proteja e abençoe a todos vocês com um ano de muitas alegrias, saúde, amor e paz. Feliz ano novo, meus amigos. Feliz ano novo, meus amigos.